Arnaldo, presente Celso, presente Lúcio, presente Marcelo, presente Miltinho, presente Neguinho da BC, presente Paulo Lanfredi, presente Sena, presente Reinalma, presente Ricardinho, presente Presidente, encontram-se os dez vereadores Presente os dez vereadores A número legal para a abertura da sessão Eu a declaro aberta Sob a proteção de Deus Iniciemos nossos trabalhos Beleza, Santista Convido a vereadora Reinalma Para proceder a leitura De um trecho da Bíblia Sagrada Solicita a todos os presentes Que permaneçam em pé durante a leitura Por determinação do Senhor Presidente Farei a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada Salmo 60 Ouvi, ó Deus, o meu cramor Atendei a minha oração Dos confins da terra Cramo a voz Quando me desfalece o coração A vez de me levar Sobre um rochedo E de me dar descanso Porque vós sois o meu refúgio Uma torre forte Contra o inimigo Habite eu sempre em vosso tabernáculo E me abrigue a sombra de vossas asas Pois vós, ó meu Deus Ouviste os meus votos Destes-me a recompensa Dos que temem o vosso nome Acrescentai dias aos dias do Rei Que seus anos Atingam muitas gerações Reine ele na presença de Deus Eternamente Dar-lhe por Salva a guarda Vossa graça e fidelidade Assim cantarei sempre O vosso nome E cumprirei todos os dias Os meus votos Palavra do Senhor Encontra-se para apreciação As atas da 43ª Sessão Ordinária E da 7ª Sessão Extraordinária Aqueles que desejarem modificá-las Ou aditá-las O momento é oportuno Ninguém desejando modificá-las Ou aditá-las Eu as considero aprovada Pela hora, Sr. Presidente Com a palavra o vereador Eu riqueiro a mesa Ouvido plenário Dispensado as formalidades regimentais Que as presentes indicações Que estão sobre a mesa Que sejam encaminhadas A secretaria desta casa E posteriormente A prefeitura municipal Está em discussão Está em votação Aprovado Passaremos o material Que depende da deliberação Projeto de lei Número 110-2013 Solicito o primeiro secretário Que proceda a leitura da emenda Autor prefeito municipal Henrique Lorival Rinco da Oliveira Assunto Dispõe sobre a regulamentação Para a instalação De feiras Itinerantes e temporárias No município de Icaçapava As comissões competentes Para aparecer Requerimentos do vereador Arnaldo Lopes Solicito o primeiro secretário Que proceda a leitura Requerimento 1593-2013 Requer providências urgentes Para a realização de podas Nas copas De algumas árvores E de bambuzais Localizados embaixo Da rede de autotensão Ao longo da rua Adolfo Cavalcante Bezerra de Menezes Chácara Santo Antônio Requerimento 1594-2013 Requer a reconstrução De dois abrigos de ônibus Localizados no ponto final Na bifurcação da estrada Roseirinha Com a estrada municipal Do Marambaia Requerimento 1595-2013 Requer providências urgentes Para que seja eliminado A rede de esgoto A céu aberto Que corre pela rua Adolfo Cavalcante Bezerra de Menezes Na chácara Santo Antônio Requerimentos do vereador Arnaldo Neto Está em votação Aprovado Encaminha-se Requerimento do vereador Paulo Lanfreti Solicito primeiro Secretário que proceda a leitura Requerimento 1596-2013 Requerimento 1596-2013 Reitera a solicitação para manutenção na calçada Na Secretaria Municipal de Educação No bairro da Vila Santa Isabel Requerimento de Autoria Requerimento de Autoria do vereador Paulo Lanfreti Está em votação Aprovado Encaminha-se Requerimento do vereador Ricardinho Lima Solicito primeiro Secretário que proceda a leitura Requerimento 1597-2013 Requer informações Sobre os reparos necessários Para depressão localizada Na rua Joaquim Pereira Atrás da escola Roque Passarelli Bairro Jardim Rafael Conforme a indicação Número 916-2013 Requerimento 1598 Solicita que seja feita Instalações de lixeiras recicláveis Na academia ao ar livre Localizada na avenida Doutor Adhemar Moreira Barbosa Romeu No bairro Eldorado Requerimento 1599-2013 Requer informações Sobre a pintura de solo Faixa de pedestre Localizada na rua José Luiz Franco de Almeida Bairro do Jardim Primavera Conforme a indicação Número 686-2013 Requerimento 1600-2013 Solicita a realização De rondas ostensivas Da polícia militar No bairro Aldeias da Serra E proximidades Requerimento 1600-21-2013 Requer informações Sobre a cobertura Para o ponto de ônibus Localizado na estrada Municipal Padre Marcelo Em frente ao número 618 Bairro Padre Marcelo Conforme a indicação Número 861-2013 Requerimentos Do vereador Ricardinho Lima Está em votação Aprovado Encaminhe-se Requerimentos Do vereador Reginaldo Sena Solicito Primeiro escritório Que proceda a leitura Requerimento 1602-2013 Requer estudos Para análise De viabilidade De implantação De redutor De velocidade Nas proximidades Do cruzamento Da rua Presidente Kennedy Com a rua Coronel José Benedito De Araújo No bairro Da Vila Antônio Augusto Requerimento 1603-2013 Requer análise De viabilidade De criação De criação De vaga De vaga Especial De estacionamento Idoso De deficiente Na Avenida Brasil Nas remediações Do estabelecimento Comercial Comercial Varanda Espetinhos Requerimento 1604-2013 Requer posicionamento Sobre a indicação Número 721 De 10 de julho Do ano 2013 Que solicita A poda De árvore Na rua Engenheiro Antônio Carlos Siqueira Marcondes No bairro Do sapé Requerimento 1605-2013 Requer informações Sobre a remoção Da placa Comemorativa Da revitalização Da fonte luminosa Da praça Da bandeira Requerimento 1606-2013 Requer informações Sobre os convênios Firmados Com o governo Do estado De São Paulo Requerimentos De autoria Do vereador Sena Está em votação Aprovado Em camisa Requerimentos Da vereadora Reinalma Solicito Primeiro secretário Que proceda A leitura Requerimento 1607-2013 Requer projetos Para a implantação De uma praça Com parquinho infantil Tipo playground E academia Ao ar livre Na Vila Santos Na área localizada Na rua Engenheiro Carlos Roberto Carbonin Requerimento 1608-2013 Reitero Requerimento Número 1302-2013 Que requer A instalação De braços E luminárias Nos postes Localizados Na travessa Do quilómetro 4 e meio Da rodovia João do Amaral Gurgel Requerimento 1609-2013 Requer que Intensifique Rondas Ostensivas No bairro De caça De caça Pava Velha E adjacências Requerimento 1610-2013 Requer a melhoria Da iluminação Pública Na rua Engenheiro Carlos Roberto Carbonin Vila Santos Próximo ao Grêmio dos subtenentes E sargentos Requerimentos De autoria Da vereadora Reinalma Está em votação Aprovado Encaminhe-se Ofício Número 619-2013 De autoria Do senhor Prefeito Solicito Primeiro Secretário Que proceda A leitura Ofício Número 619-2013 Senhor Presidente Assunto Retirada E remessa Ao arquivo Do projeto De lei Complementar Número 12-2013 Tendo A satisfação Em cumprimentar E dirigir-me A vossa excelência Para solicitar Com fundamento No inciso 4º Do artigo 129 Da resolução Número 3 De 20 de abril Do ano 2006 Regimento Interno Da câmara Municipal De Caçapava A retirada E remessa Ao arquivo Do projeto De lei Complementar Número 12-2013 Encaminhado Essa câmara Por meio Do ofício Número 565-2013 Datado De 19 de novembro Do ano 2013 Aproveito O desejo Para reiterar Os protestos De elevado Estima E consideração Assino Prefeito Municipal Henrique Lorival Rinco Do Oliveira A secretaria Para as providências Ofício Número 620 2013 De autoria Do senhor Prefeito Solicito Primeiro Secretário Que proceda A leitura Ofício 620 Barra 2013 Senhor Presidente Assunto Retirada E remessa Ao arquivo Do projeto De lei Número 96 Barra 2013 Tenho a satisfação Em cumprimentar E dirigir-me A vossa excelência Para solicitar Com fundamento No inciso 4 Do artigo 129 Da resolução Número De 20 De abril Do ano 2006 Regimento Interno Da câmara Municipal De caçapava A retirada E remessa Ao arquivo Do projeto De lei Número 96 Barra 2013 Encaminhado Essa câmara Por meio Do ofício Número 523 Barra 2013 Datado De 22 De outubro Do ano 2013 Aproveito O ensejo Para reiterar Os protestos De elevado Estima e Consideração Assina O prefeito Municipal Henrique Lorival Rínco Oliveira As secretarias Para as providências Esgotado Material do expediente Fica franqueada A palavra Os senhores vereadores Pelo prazo De 5 minutos Para explicação Pessoal Ninguém se manifestando Eu declaro Encerrado o expediente Havendo inscrição Para o uso Da tribuna livre Convido O senhor Esdras Carlos Guimarães Júnior Para fazer o uso Da tribuna livre Obrigado 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 Saúdo a todos Com uma boa noite Prazer Estar aqui Informo O senhor Esdras Que o uso Da palavra É pelo prazo De 10 minutos Podendo ser Prorrogado Por mais 5 minutos Com aprovação Do plenário Informo Ainda Que o ocupante Da tribuna livre É responsável Cível e criminalmente Pelos conceitos Que emitir Tem a palavra O senhor Esdras Carlos Agora sim Uma boa noite A todos Prazer Estar aqui Com vocês Entendo Que é um bom Momento Para algumas Reflexões A serem feitas Afinal de contas Estamos terminando Esse ano 2013 E não poderia Ser diferente Em alguns ciclos Que começamos E fechamos Mas antes De qualquer coisa Eu quero ler Um texto Da palavra De Deus Estou aqui Como pastor Está em Isaías Capítulo 9 Partido Versículo 1 Que diz o seguinte Contudo Não haverá Mais escuridão Para os que Estavam aflitos No passado Ele humilhou A terra De Zebulon E de Naftali Mas no futuro Honrará A galiléia Dos gentios O caminho Do mar Junto ao Jordão O povo Que caminhava Em trevas Viu uma grande luz Sobre os que Viviam na terra Da sombra Da morte Raiou uma luz Fizeste crescer A nação E aumentaste A sua alegria Eles se alegram Diante de ti Como os que se Regozijam na colheita Como os que exultam Quando dividem Os bens Tomados na batalha Pois tu destruístes O jugo Dos que Oprimia A canga Que estava Sobre os seus Ombros E a vara De castigo De seu opressor Como no dia Da derrota De Midian Pois toda Bota de guerreiro Usada em combate E toda veste Revolvida em sangue Serão queimadas Como lenha No fogo Porque um menino Nos nasceu Um filho Nos foi dado E o governo Está sobre os seus Ombros E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro Deus poderoso Pai eterno Príncipe da paz Ele estenderá O seu domínio E haverá paz Sem fim Sobre o trono De Davi E sobre o seu reino Estabelecido E mantido Com justiça E retidão Desde agora E para sempre O zelo Do senhor Dos exércitos Fará isso Estou falando De um texto Que foi escrito 700 anos Antes Do nascimento De Jesus Cristo Eu poderia falar De outro texto Como Salmo 22 Que fala Inclusive Do suplício De Jesus Na cruz do calvário As mesmas falas Ditas Tantos Anos Tantos séculos Antes dela acontecer O que eu quero trazer aqui É que os princípios Da palavra de Deus Eles são fundamentais Para o viver com Para o conviver Para o viver bem Jesus Cristo Nós temos aí Quem sabe Alguns discutindo Qual foi a data Do verdadeiro Nascimento de Jesus 25 de dezembro Alguns falam Que foi em janeiro Outros falam Que foi em agosto Julho Junho aliás Não importa A verdadeira data O que realmente É importante É o significado Desta data O nascer De uns princípios Que regem O nosso viver E eu entendo Que isso é importante Nesta casa Nesta cidade Nesse nosso país Que nós possamos ter Esse Jesus Não histórico Mas um Jesus Verdadeiro Vivo Ressurreto Dentro de nós Para que Indivíduos Não individualistas Mas indivíduos Possam viver Com sinceridade Diante do outro Entendendo Que os princípios Que a palavra Maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno Príncipe da paz Que na verdade O maravilhoso conselheiro Seja o conselheiro Desta casa Individualmente Coletivamente Seja também Seja também O conselheiro Do poder executivo Desta cidade Afinal de contas A palavra de Deus Diz que feliz É a nação Cujo Deus É o Senhor Que não haja Outros deuses Quem sabe De nós mesmos Nós mesmos Nos tornamos Alguns deuses Às vezes Que possamos olhar Com um olhar Diferente Com um olhar Para dentro Para que possamos Atingir O melhor Para a sociedade Jesus Cristo Ele precisa ser Senhor E é esse Jesus Que nasceu Quem sabe Segundo a nossa data 2013 Anos atrás Mas que na verdade Precisa nascer Todos os dias Com um poder Transformador Eu hoje Eu estava conversando Com uma senhora Trabalha na nossa casa E ela Ela faz faxina Em casa De vez em quando Ela vai lá Para também Passar roupa E eu perguntei Para ela Como é que foi Esse encontro Com Jesus E ela me disse Algo muito revelador Na verdade Eu vou falar O nome dela aqui Que a gente chama Carinhosamente A gente conhece ela Há tanto tempo Que é a Marleninha Pessoa fantástica Eu falo Marleninha Não porque é uma pessoa pequena Ela é pequenininha sim Mas é uma grande mulher E ela tinha um problema sério Com álcool Ela tinha um problema sério Familiar E as coisas Nada dava certo Para ela Até o dia Que ela se encontra E permite Que esse Jesus Nasça dentro dela Ela analfabeta Com o vício do álcool Com a família destruída E agora O que fazer Ela se Ela se permite Ter esse encontro Com Jesus E ela contou-me Quando ela foi Pela primeira vez Que aceitou Jesus E gostou muito do culto Quando foi Semanas depois Ela voltou Para fazer um curso Que a gente faz lá na igreja Que é o curso para batismo Ela ficou muito envergonhada E com medo Que o pastor pedisse a ela Que lesse Algum texto da bíblia E ela não conseguia ler Ela completamente analfabeta Nunca entrou Em uma escola E ela no dia seguinte Ela estava muito cansada Chegou tarde Na sua casa O marido Não deixou ela entrar Ele estava bêbado Botou ela para fora Uma noite fria E ela começou a orar E falou Senhor Se tu és verdadeiro Então transforma em mim Algumas coisas Eu preciso ser transformada Em alguns aspectos Da minha vida E para saber Que tu és verdadeiro Eu preciso saber ler E eu quero ler a tua palavra Ela fez uma oração simples Rápida Mas sincera Ela pegou a bíblia E abriu justamente No salmo 22 Que é o que traz Exatamente aquele suplício De Jesus Cristo Na cruz do Calvário Escrito tanto tempo antes O que ele diria depois E ela leu a epígrafe Que era o tema E ela falou Eu não sei se está certo E aí ela orou na hora Falou Senhor Está certo isso E ela disse Que algo Falou dentro dela Está certo Continua lendo E ela começou a ler Deus meu Deus meu Por que me desamparaste Primeiro verso Desse salmo 22 E ela falou Senhor Isso está certo Ela está certa Continue lendo E ela começou a ler E até hoje Ela lê perfeitamente bem Melhor do que muita gente Inclusive segundo ela Que ela consegue ler Onde tem as vírgulas Os pontos E não consegue se enganar Naquilo que está lendo Poder Transformador É esse Jesus Compras Festas Alguns tem Outros não tem Mas Jesus Todos nós podemos ter E que esse Jesus Possa ser transformador E traga equilíbrio A esta casa Que traga equilíbrio Também ao poder executivo Desta cidade Para que todos nós Possamos viver bem E eu vou dizer a vocês Que com Jesus Cristo No barco Sempre É muito melhor Deus abençoe a todos Um feliz Natal Um ótimo ano novo E que 2014 Venha Com muita benção Do Senhor Sobre a vida De cada um Sobre a família De cada um E sobre a nossa cidade Deus abençoe Em Cristo Jesus Fica franqueada A palavra Os senhores vereadores Nada mais a ver Está encerrada A tribuna livre De cada um De cada um Passaremos nesse momento A ordem do dia Solicito o primeiro secretário Que proceda A chamada Os senhores vereadores Para verificação De quórum Arnaldo Presente Celso Presente Lúcio Presente Marcelo Presente Miltinho Presente Neguinho da BC Presente Paulo Anfredi Presente Sena Presente Reinalma Presente Ricardinho Presente Presidente Encontram-se os dez vereadores Presente Presente Ser No Presente Obrigado. 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 Presente os dez vereadores, eu declaro aberta a ordem do dia. Obrigado. 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 O que você escreveu aqui? Obrigado. Tendo em vista que o senhor prefeito protocolou nesta casa, às dezoito horas, os projetos de lei e considerando ainda a importância dos projetos em questão, esse presidente solicita ao primeiro secretário que proceda à leitura. Projeto de lei número 111, 2013. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura. Assunto. Autoriza o executivo a celebrar convênio com as entidades que especifica e dá outras providências. As comissões competentes para aparecer. Projeto de lei número 114, 2013. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura. Autoriza o executivo municipal a celebrar convênio com as entidades que especifica e dá outras providências. As comissões competentes para aparecer. Projeto de lei número 112, 2013. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura. Autoriza o executivo municipal a celebrar convênio com as entidades que especifica. Projeto de lei número 113, 2013. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura. Autoriza o executivo a celebrar convênio com as entidades que especifica e dá outras providências. Autoriza o executivo municipal a celebrar convênio com as entidades que especifica e dá outras providências. Autoriza o executivo municipal a celebrar convênio com as entidades que especificam e dá outras providências que especificam e dá outras providências. Projeto de lei número 113, 2013. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura. Dispõe sobre a redução da alíquota do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Incidente sobre os serviços públicos de transporte coletivo municipal. As comissões competentes para aparecer. Projeto de lei nº 115-2013. Solicito o primeiro secretário que proceda a leitura. Dispõe sobre a criação do Museu Paulista de Antiguidades Mecânicas Roberto Lee, sua regulamentação no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Atenção do Museu Paulista de Antiguo 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 Projeto de lei nº 81-2013. De autoria do prefeito municipal Henrique Lorival Rinco de Oliveira. Que questiona a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2014. Solicito o primeiro secretário que informe os pareceres das comissões. Comissão do Museu Paulista de Antiguo who do preisson f Roma. O 솔 один e o Nig populated SAMU Paulista de Antiguo. Comissão e fixação no âmbito darine daquele contínio do município. Comissão aos paixões que Obrigado. Olha aqui. Sr. Presidente, o parecer é favorável da Comissão de Finanças e Orçamento com aditamento. Sendo os pareceres favoráveis, está em primeira discussão o projeto de lei nº 81-2013. Está em encerrar a discussão. Está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Está em segunda discussão o projeto de lei nº 81-2013. Com a palavra, a vereadora. Sr. Presidente, novos vereadores, a todos os presentes. Questionamos o PPA sobre a educação especial e sobre a capacitação dos conselheiros. Os conselhos municipais de educação, o Conselho Municipal de Alimentação Escolar e o Conselho do Fundeb. Tivemos uma reunião com a comissão dos conselhos e também com o senhor prefeito e representante da Secretaria de Educação. E ficou pautada nessa reunião algumas ações da educação especial para 2014 a 2017, que está aqui assinada pelo secretário de Educação. A ampliação e adequação da reforma das escolas municipais para se promover a inclusão dos alunos deficientes na rede regular de ensino. Aquisição de material permanente, carteiras especiais, armários, brinquedos especiais, etc. Para atender as necessidades dos alunos e das escolas inclusivas. Aquisição de material didático para as escolas, para as aulas inclusivas. Treinamento e capacitação técnica do corpo docente para a nova realidade das unidades escolares. Contratação de novos professores especializados na educação especial. Aquisição de imóvel para a instalação do CEAPES, que atenda as necessidades dos alunos que não apresentam condições de inclusão. Contratação de novos profissionais para o CEAPES, para que trabalhem com educação especial, a fim de atender todo tipo de deficiência, abrangendo assim maior número de portadores de deficiências em nosso município. Construção de um espaço para a formação, treinamento e capacitação de todos os profissionais que trabalham na rede municipal, onde exista a inclusão. Então, nós temos esse documento aqui, que nos garante que nós vamos começar a melhorar a educação para os alunos que precisam de inclusão. E aqueles também que não têm condições de estarem na sala participando do processo de inclusão. Então, vou cobrar com esse documento aqui, nós teremos condições até de buscar apoio da promotoria. Então, nós estaremos aprovando com essa ressalva para que a gente tenha condições realmente de inclusão. porque hoje a deficiência na educação para os alunos portadores de deficiência no nosso município é muito grande. São essas minhas considerações. Continua em discussão. Está encerrada a discussão. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, encaminha-se para sanção e promulgação. Convocação para a sessão extraordinária. Com fundamento no artigo 117 da resolução nº 3, 2006, o regimento interno da Câmara Municipal de Caçapava fica convocada à sessão extraordinária, com início após o termo desta sessão ordinária, para apreciação dos seguintes projetos. Em primeira e segunda discussão, o projeto de lei nº 70, 2013, de autoria do prefeito municipal, que estabelece no plano plurianual do município para o perímetro de 2014 a 2017, e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2014. Projeto de lei nº 100, 2013, de autoria do vereador Milton Garcês Gandra, que denomina José Benedito Bueno, a via pública que especifica. Projeto de lei nº 108, 2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre autorização ao chefe ao Poder Executivo Municipal para abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.500,00, através de anulação parcial da dotação que especifica. Projeto de lei nº 108, 2013, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com as entidades que especifica e das outras providências. Projeto de lei nº 112, 2013, de autoria do Poder Executivo a celebrar convênio com as entidades que especifica e das outras providências. Projeto de lei nº 113, 2013, de autoria do Poder Executivo a celebrar convênio com as entidades que especifica e das outras providências. Projeto de lei nº 114, 2013, de autoria do Poder Executivo a celebrar convênio com as entidades que especifica e das outras providências. E, em segunda discussão, o projeto de emenda à lei orgânica nº 5, 2013, que modifica o artigo 68 da lei orgânica do município de Caçapava. Esgotado o material da ordem do dia, fica franqueada a palavra dos senhores vereadores pelo prazo de cinco minutos para tratar de assunto de interesse público. Com a palavra, a vereadora. Senhor presidente, novos vereadores, a todos os presentes, eu gostaria de formular um requerimento. Como esses projetos adentraram a casa às 18 horas, mesmo sendo para entidades, eu gostaria, requeira mesmo ouvir do plenário, dispensado as formalidades regimentais, que possa ser suspensa a sessão, para que a gente possa ter conhecimento de quais entidades estão sendo contempladas. Pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador. Eu solicito a vereadora que formulou o requerimento que estipule o tempo, o horário, para que seja suspensa a sessão. No meu entendimento, eu acho que tem que ser 45 minutos, porque as comissões têm que dar, exarar seus pareceres. São quatro comissões. Está em discussão. Está em votação. Aprovada. A sessão está suspensa por 45 minutos. Aprovada. 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 E aí 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 E aí